Música Amor, que tu mudasse na ponte Vinge boy, tá cheio de gente, ó Bora dar uma sacada pra ver o que é essa resenha Música 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 E aí, lombrinha Até esse homem tá por aqui vendo esse tumulto, homi Que resenha foi essa aí nessa ponte, boy E aí, brother Tudo na parte de já Acabou se jogar mais um maluco aí, ó Tá, ouço, viu, boy Todo dia se joga a gente dessa ponte nova, meu irmão E esse governo galado não faz nada, boy É isso aí, parceiro Enquanto o povo tá se jogando, se matando A governadora tá comendo pipoca box Tá ligado, boy Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau